Música Oi todo mundo Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem e um look especial pra primavera, verão Que eu sei que agora tá na época da gente se vestir agora com calor E fazer uma maquiagem mais leve, bonita, marcada de certa forma, mas não muito pesada E essa maquiagem é uma... E essa maquiagem é uma maquiagem que praticamente uso todo dia quando tem que sair, né? Porque quando tem que sair eu não maquiei Já deixa teu like aqui embaixo, comenta aqui depois que tu assistiu o vídeo, né? E obviamente se inscreve no canal se tu não for inscrito E vamos ver o vídeo Vou começar a maquiagem iluminando, rente, a minha sobrancelha no arco dela E depois eu vou aplicar um protetor solar que é muito importante Principalmente agora na primavera, no verão Manter a pele sempre, sempre muito, muito protegida Música Também vou usar essa base bem levinha da Dylos Porém ela é bem sequinha Então eu só vou aplicar ela Mas se tu preferir pode aplicar um pozinho por cima Música Agora eu vou usar esse corretivo que ele é maravilhoso Ele cobre muito bem e ele também é bem sequinho Agora eu vou delinear meus olhos Eu vou só delinear na parte de cima e não vou puxar gatinho Vou fazer um traço bem grosso Música Música E também eu vou aplicar uma sombra marrom Rente aos meus cílios inferiores Aplicar muita máscara Tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores E é da tua preferência usar ou não cílios postiços Apliquei um bronzer em todo o meu rosto Nas partes que eu quero destacar E um blush rosado Não muito mais discreto E depois eu venho com iluminador novamente Pra deixar a pele bem bonita E eu apliquei esse batom Que é o batom luxo Maravilhoso E eu tô muito apaixonada por ele Ele é da Tracta Eu só esqueci de mostrar ele aí no vídeo Um abraço Tchau Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito, muito, muito carinho Espero que vocês tenham gostado do look, da maquiagem É simples, é bonita, é fácil E que tu vai conseguir arrasar em qualquer ocasião Espero que tenham gostado, se cuidem E até o próximo vídeo Tchau